Bom galera, hoje estou aqui para falar para vocês sobre 5 personagens que já levantaram o Neonis Hulk Vermelho, ele levanta quando foi digno, ele foi digno de levantar o martelo para enfrentar o Thor Deadpool, ele levanta para fazer uma brincadeira com o Loki e depois ele levanta, pronto Superman, o Superman ele levanta o martelo para que ele voasse para enfrentar Bó, o Bó é um herói, o avô de Thor e o pai de Odin, mas agora que eu acho agora Viúva Negra, em Vingadores a Era de Outro, ele levanta o martelo, mas no quadrinhos é outro Quando o Thor foi digno de levantar o martelo, o Bó da Negra levanta e se torna a Rinha de Asgard Mas é isso aí galera, fui!